E aí, galerinha das redes sociais, estamos aqui com vocês mais uma vez E hoje, galerinha, como já prometido para vocês, está trazendo aí para vocês A versão de Minecraft Pocket Edition na versão 0.16.0 para BlueStacks, ou seja, no seu PC Então já passe agora para vocês e deixando seu like no começo do vídeo Se possível, compartilhar com seus amigos E se você for um desses amigos marcados no compartilhamento, por gentileza Inscreva-se no canal para estar ajudando a crescer e trazer vídeos aí sempre com mais qualidade, beleza? Lembrando, galerinha, mais um recadinho, se você quiser que faça algum vídeo especial Respondendo aos inscritos, comente aqui neste vídeo, beleza? Façam perguntas, sugestões e tal, o que vocês quiserem Que eu estarei fazendo um vídeo aí, respondendo aos 10 mil ou, no caso, já são mais de 10 mil inscritos Quais 10 mil e 500 Então, simbora para o vídeo Bem, o link estará na descrição do vídeo para download do Minecraft Pocket Edition 0.16.0 No meu caso, eu já fiz todo o vídeo aqui na descrição do vídeo Que ensina como você faz a instalação do aplicativo no nosso BlueStacks, beleza? No meu caso, eu já fiz todo o vídeo aqui na descrição do vídeo Na instalação do aplicativo e vou só executar aqui no nosso Minecraft para nós formar um vídeo tão longo Porque já tem vários e vários vídeos dizendo como é que você faz este procedimento da instalação, beleza? O que vai diferenciar este Minecraft 0.16.0, que em casa é 0.15.90 E mesmo assim está escrito Building 1 aqui, como vocês podem ver Eu já fiz esse nil aqui em loja Que eles vão ter acionado aqui o pacote de aparência do vilões Só que a gente está botando mais um pacote aqui de aparência, beleza? Eles vão te acionando aí, talvez, na próxima atualização Mas o grande diferencial é que agora nós podemos vir aqui e mudar a nossa aparência Podemos selecionar Vejam que ele está carregando vários arquivos agora Coisa que não tinha antes, que ele já carrega várias coisas Podemos selecionar a nossa skin Opa, isso não é skin Deixa eu pegar aqui Eu não peguei errado É aqui embaixo Ele acerta Prontinho E agora, amigos, é só clicar e usar Confirmando a sua aparência E pronto Seu personagem, em caso, sua skin Vai estar aí de buena, beleza? E agora, amigos, é só jogar Que o mundo está rodando bem mais leve, beleza? Está bem melhor agora Eles estão aprimorando legal mesmo, ó Com o segundo voto sobre o moto criativo Eles mostram aquele recadinho de início, beleza? Se vocês quiserem parar para ler, vocês podem No mais um menu aqui de configurações do game, beleza? Voltando aqui, ó Para vocês que não tinham visto aí o menu de configurações Aqui do game Continua legal E aqui essas decisões Eu vou alimentar muito top Esse jogo está muito... Não dizer uma palavra muito feia Está muito top mesmo Nessa versão 0.16.0 Booty 4 Aqui agora é só criar o nosso mundo Botar no criativo mesmo, ó As conquistas das nossas lives Estão disponíveis em mundo Em sobrevivência No caso, você não tem que desbloquear com hoje Se você jogar no modo sobrevivência Ok? Vamos criar o mundo E para o melhor, colocando aqui para carregar o mundo É... Realmente vai demorar um pouquinho para carregar aqui Porque é uma boiúria ainda Ó, carregando Pronto O mundo já carregou Está carregando um pouquinho mais rápido Mas lembrando É uma boiúria, beleza? É uma versão de teste Então agora émos aí a versão final ainda do Minecraft, ok? Então é isso aí, galera Já no final do vídeo Não esquece de deixar o seu like no final do vídeo Se possível, compartilhe com seus amigos E se você for marcado no compartilhamento, por gentileza Inscreva-se no canal para estar ajudando a crescer E trazer vídeos aí sempre com mais qualidade, beleza? Não esquecendo o que vocês quiserem deixar aí nos comentários De pergunta ou alguma dúvida É só deixar aí que eu estaria respondendo a todos E é isso aí, galerinha Infofutebol Clube O time da informática É nóis!